É que vai, é que vai! Tchau, tchau, tchau! o atleta do Rio de Janeiro, da PPA, Tiago Ferreira. Placato especial, ateliado 1, esporte do Rio de Janeiro. O atleta do Rio de Janeiro, da PPA, Tiago Ferreira, da PPA, Tiago Ferreira, da PPA, Tiago Ferreira, do Rio de Janeiro. O atleta do Rio de Janeiro, da PPA, Tiago Ferreira, do Rio de Janeiro. Boa, Luan! Boa, Guilherme! Boa, Guilherme! Boa! Boa, Guilherme! Deu empartado pela acolheta número 10 da BDA, Thiago Ferreira. Boa! Vamos Ayler! Boa, Boa! Vamos тол! Vamos Ayler! Vamos Ayler! A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui está ele. A casa se aula tem quatro passos negros. Obrigado. 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 Obrigado.